e tá nublado aqui a gente eu quase não tenho feito vídeo mais assim do dia a dia então eu vou ver se eu faço um hoje sexta-feira um dia gostoso é um dia meio que tranquilo eu não tenho nada muito especial só vou acho que para academia depois tô trabalhando ainda eu dei uma pausa no trabalho no almoço pra eu tava desenhando uma peça 3d para os meus bonecos aqui para coleção do rambo é que eu não acho nenhum suporte para deixar eles em pé assim sabe pro rambo então e agora que a impressora 3d eu não compro mais suporte né tipo existem esses suportes assim né que a gente compra que eu tenho por exemplo aqui alguns star wars esses suportes ó para deixar eles em pézinho mas é tipo eu já fiz esse suporte aqui para os sectores mas não é um suporte muito bom sei lá tem que mexer neles mas eu fiz aqui um para o rambo essa é a versão a primeira versão que eu fiz dele que ele meio que inclinado assim e tal mas eu fiz uma versão melhorada dele uma versão número 2 agora para o rambo ficar nessa posição que o rambo todos os bonecos do rambo eles são meio assim sem graça nesse sentido que eles só ficam em pé se tu deixar eles assim ó completamente reto que não é uma posição legal né de batalha nem nada então eu quero fazer um suporte que eu possa dobrar a perna dele assim e ele ficar tá tipo assim sabe tipo preparado assim o problema que daí ó o ângulo do pé dele o chão tem que tem que levar em conta né por isso que eu fiz o né então tô aqui com a minha régua isso aqui é a ferramenta importantíssima para quem faz é desenho 3d para né para calcular os tamanhos e tudo mais né o tamanho do que ele pega aqui que vai no pé dele esse tipo de coisa e tá imprimindo aqui ó alexa turn on toybox o que tô com meu exaustor ligado aqui né porque a impressão tem um cheiro meio forte aqui a resina tá imprimindo em resina ó tá ali tá tá imprimindo eu tô desenhando as peças 3d eu já tenho feito várias coisas fazendo tudo em em blender tô aprendendo blender aqui por exemplo eu fiz um um suporte por um motor de um carrinho mas acabei não usando esse suporte mas é isso aí fica aqui na lavanderia com o exaustor ligado o cheiro não é assim é meio forte pode dar dor de cabeça com o tempo assim se ficar respirando muito ele e isso que eu tô usando a resina aquela de água que lava com água e tal não precisa de álcool nem nada agora a que precisa de álcool ainda pior porque daí tem cheiro do álcool também então por isso que eu nem uso a resina normal eu uso a resina water washable tô sentindo cheirinho de comida até acho que tem alguém cozinhando ó achh tá ela VA 15 e o 19 e 20 19 vez É muito fã. É muito fã. O que você está cozindo? Cornbread. Mais uma vez? Mais uma vez. Eu gosto de comer por café. É isso seu bairro? É meu bairro, Nick. Tem algo mais em mim? Stuff. Cornbread é surpresa. Ok. Hum. O chão está bom. Tem surpresas também. Hum. Vamos ver. Está secando um pouco. Hoje de manhã estava tão escuro lá fora. Estranho. A gente está no meio do verão e deu essa semana de chuva. O tempo nublado. É gostoso para dar uma pausa naquele calorão que estava. Deve ajudar até nas queimadas que tem aqui perto. Que pega fogo porque fica muito seco e tal. Eu acabei de colocar cloro na hot tub. Que já tem umas três semanas que eu não dou atenção nenhuma para ela. A água está limpa. Só que está com zero cloro. Então eu coloquei bastante cloro agora. Deixei rodar um tempo. Esqueci de filmar. E agora já fechei ela. É que ela fica rodando. O filtro dela fica rodando de tempo em tempo. Mesmo que a gente não está usando. É automático. E ela mantém a temperatura também. Então... Tipo agora não dá para usar. Porque eu acabei de colocar cloro. Então está bem forte. O cloro tem que deixar um tempo. Mas eu quero ver se a gente usa hoje à noite. E vai estar bom. Vai ser algumas... Vai dar algumas horas. Olha aqui. Caixa de uva. Está cheio de uva vindo. Aqui o Patrick está criando um ambiente aqui. No lado dele. Aqui a porta que dá para o quarto dele. Colocou um tapete daqueles tipo grama artificial. E ele está... Criando uma fonte. Só que ele está com um problema aqui nessa fonte. Que é... Está vazando água embaixo. Onde ele fez o furo do... Do fio. Mas aqui foi bobeira. Por que ele fez o furo embaixo? Ele podia ter feito o furo no lado. Sei lá. Alexa, cancel timer. Cornbread timer cancel. Alexa, set up a cornbread timer for 5 minutos. Cornbread timer. Cris! Ele abriu sua... Apple. Não, eu vou comer se não. Mas ele disse que era para amanhã. Oh, vamos comer amanhã então. Alexa. Beetlejuice. 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 Do not say Beetlejuice three times. Now you've really done it. Now you've really done it. I warned you not to say Beetlejuice three times. I'm going to make you so happy. Yuck. The taste is lettuce. A Alexa está mandando ele de volta. Terminou de imprimir, aí agora o que eu faço aqui, eu tiro a tampa e daí aqui como fica com muita resina em volta, eu coloco na vertical aqui para escorrer. Olha aqui a minha Humble, coloquei até uma escrita ali. Aqui com os ângulos para ele ficar com os pés em uma posição bem legal. Eu acho que esse aqui ficou mais legal, esse suporte aqui. Agora eu vou deixar a resina escorrer aqui, vou deixar para algumas horas colocar a tampa de volta para não soltar tanto cheiro aqui, porque a tampa retém bastante o cheiro. Tanto que eu deixo com resina no reservatório ali, nem tiro, só que quando ele fica tampado aqui não sai cheiro nenhum de resina aqui para o ambiente. Agora estou me preparando para ir para a academia. São três e meia da tarde, ou não, quase quatro. Estou atrasado, eu gosto de ir nesse horário porque depois, mais para o final do dia assim, mas depois das quatro a academia começa a encher e é um saquinho. aí tem que ficar olhando onde está a máquina que está vazia para ir lá. Vocês sabem como é que é, né? Ah não, não vou com esse tênis. Acho que eu deixei meu outro tênis em algum lugar aqui. Tá aqui. Hoje é dia de peitoral e bíceps. Vou levar meu shake. Shake de proteína. Eu não tomei creatina ou agenda, então vou misturar no shake. Deixa eu ver qual shake. Eu tenho vários. Tenho esse aqui, só que esse aqui tem cafeína. E como já são quatro da tarde, não preciso tomar cafeína depois das quatro. Aí eu tenho aqui, esse aqui está quase no fim, peanut butter. Esses aqui são whey protein, só que são uns whey protein bem puro. Tem só tipo três ingredientes. Esse aqui é de baunilha, esse aqui é de chocolate. Olha só. O de chocolate tem apenas whey protein isolado. É aquele filtrado a seco, não sei como é que funciona isso, cold filtered. Aí tem chocolate, né? Coco, cacau e stevia. Só, só esses ingredientes. Não tem mais nada do que os outros, né? Ele é um pouco mais caro por ser puro desse jeito. Olha, por exemplo, esses industrializados aqui. Olha só a lista de ingredientes. E é cheio de coisa. Química e blá, blá, blá. Então vamos lá. Só esse aqui. Aí eu tomo creatina todo dia e whey protein eu tomo em torno de umas duas a três vezes por dia também. Em torno de vinte, pouco a trinta gramas por dia. Aqui eu coloquei um pouco mais do que os scoop, então aqui deve dar uns trinta, trinta e duas gramas. E todo dia, né? Pra suplementar a proteína que eu... A suplementar a alimentação, né? Porque a gente não come o suficiente de proteína. É difícil. Tem que comer pra caramba. Pra passar dos cento e vinte gramas por dia. Então, hoje eu vou antenar peito. E... Bíceps. Meu bíceps tá meio doendo de... Antes de ontem, porque eu tava treinando... Costas. Aí eu acabei forçando demais o bíceps. Que homem! Uh! 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 Vamos lá, volta e meia, eu gosto de brincar aqui com o carro, deixar ele estacionar sozinho na vaga aqui Às vezes eu saio do carro e deixo ele estacionar sozinho também, aí eu não preciso ficar dentro do carro É isso aí, terminou, o parking completed Essa academia aqui, ela é grande Ela tem quadra de squash, tem quadra de basquete, tem sala de spinning, sala de ginástica Aqui tem piscina Tem sauna, tem tudo, tem até lugar para deixar criança Aqui minhas luvas Ai não, olha a chuva Chuvendo Isso é raro chover aqui no verão Muito raro Não é que nem no Brasil que existe chuva de verão Aqui não existe chuva de verão Aqui é calor e seca no verão Isso é bem incrível O que é bom, que ajuda nessas queimadas loucas que tem por aí Come on, abre Olha que delícia que ficou isso aqui É tipo um bolo de fubá Com frango E milho e mais outras coisas Tipo uma torta de carne Mas feita de fubá, olha que legal Tem uma pedação de frango Bem bom E o dia acabou A gente acabou de ter uma sessão de cinema aqui Dupla A gente assistiu O que a gente assistiu? Ah, o Rambo, aquele último Last Blood E assistimos Speed Velocidade máxima Aqui na Toy Box Que vira a sessão de cinema Com o projetor Olha lá meu projetor Eu puxo o sofá aqui Encostando aqui na minha pista No meu autorama da estrela Vou fazer um vídeo no canal No Wait For Toys Beavis e Butthead Eu tenho o Beavis e Butthead Em Laser Disc Vem alguns episódios Tipo Melhor de Beavis e Butthead Tá aqui no Laser Disc Tem que ser apagar a luz? Aí fica bem legal Olha o tamanho da tela Tela de Eu acho que dá 80 polegadas Não, acho que é mais Ah, eu acho que é 100 polegadas Alguma coisa assim Não lembro agora o tamanho dessa tela Mas dá pra ter uma ideia aqui, né? Olha só Aí o legal é que aqui eu tenho o Home Theater, tá? Tem o Home Theater Aqui, caixinhas de som Surround Dolby Surround Tem uma caixinha central ali Então fica com som bem legal O Subwoofer Fica atrás aqui De todo esse equipamento Fica aqui dentro do Desse armário Na verdade E daí tem as caixinhas Surround Ficam escondidas aqui no meio dos brinquedos Então, tipo, nem Nem dá pra ver Aí a outra tá lá Do outro lado Tá atrás lá E daí dá um som bem legal aqui Bem legal mesmo Ixi, tô com... Fiz pipoca aqui Olha que massa esse... Eu fui ver esse filme, né? Planeta dos Macacos Já tem um tempo, né? Achei muito legal Aí eu comprei essa pipoca Que veio nesse... Aqui outras coisas Que a gente tava beliscando Tá tomando uma Pepsi Zero Vou levar ela pra cozinha Ixi, tá tudo escuro aqui já Tá tudo escuro aqui Já foi todo mundo dormir Tipo assim Boa noite, boa noite Todo mundo vai pras suas áreas Alexa, turn on kitchen Alexa, turn on kitchen What? If you're waiting for one that's weak to the... Out for the kites, is it still a festival on? Nope You're gonna do the same? Nope But at least we're gonna do... Okay Yeah, you can play with your own It's just... It's a relief Good night Good night É isso aí Então, boa noite Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho